Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo no canal, o que a gente faz com uma carinha aqui pra vocês? Antes de mais nada, eu peço pra vocês se inscrever, vai no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo Isso vai gerar engajamento, tem o crescimento do canal e mais motos chegam aqui pra vocês, tá? Por isso que eu peço tanto pra você fazer agora e dê seu like, dê seu likezão lá que ajuda muita gente no dia a dia aqui, criando conteúdo pra vocês, tá? Não se esqueça, dê seu like também agora, não deixe pra depois gente, depois você esquece, aí já era, dá aquela força lá pra gente aqui no canal Hoje estamos aqui com a Bastille Black Hawk, tá? Antes também eu peço pra vocês, vai fazer seguro, sou o Indy Seguros, tá? Fala com meu amigo Santana, mais de 25 anos do ramo, fala lá com ele, link aqui na descrição do vídeo, tá? Ele já tem o melhor preço pra você, fala que vem do canal, que ainda tem desconto, tá bom? Vai fazer seguro, sou o Indy Seguros Aqui, link na descrição do vídeo, você é direcionado direto pro WhatsApp dele, beleza? Gente, estamos aqui com a Bastille Black Hawk e vamos falar um pouquinho da potência desse monstrinho aqui, tá? Lembrando que esse modelo aqui está à venda, gostei muito dessa moto, gente, de fato, tá? A moto realmente excepcional, tem uma pegada muito boa, veste muito bem A potência que a gente vai falar hoje sobre isso é realmente surreal, realmente espanta, tá? O torque dela, o entrega de potência é muito forte, tá bom? Lembrando que eu tô vendendo por quê? Porque eu tenho duas motos, tá? Então não tem porquê eu ter duas na garagem, por isso, tô vendendo a Black Hawk, tá bom? Mas é uma moto excelente, gente, sério, em todos os aspectos, né? Por ela ter um volume um pouquinho elevado, por isso ela foi escolhida, mas... Coração dói, coração dói aqui pra vender Vamos falar um pouquinho hoje sobre potência dela? É difícil, né, passar aqui pra vocês, mas, gente, olha Olha isso Olha, é muito, muito forte, ela entrega muita potência, ela puxa muito forte Ah, é sinistro É muito bom Vamos falar um pouquinho aqui pra cortar, como é que ela se sai cortando o veículo, né? Primeiro aqui no Urbano A gente tá aqui na velocidadezinha de 42 km por hora Vamos cortar aqui o veículo, tem dois aqui, vamos lá Olha isso Olha Não tem problema nenhum, não tem pra ninguém É, acelerar ela vai, gente, ela tem uma pegada muito gostosa Tem uma ciclística muito boa também pra sair, pra manobrar É impressionante, tá? Gosto bastante dessa motinha aqui Quem pegar vai se deliciar com esse desempenho, com essa moto, com essa ciclística, com tudo, tá? A moto muito boa Vai te... você vai sair muito bem com ela Ela vai te satisfazer, vai usufruir de tudo que ela possui, tá? É... fazer alguns testes aqui de cortar, né? No Urbano e depois também na rodovia Quero que vocês sintam comigo a potência da Bastille Black Hawk Que realmente é muito legal, tá? Muito forte mesmo A moto tem um torque muito bom Tem uma velocidade máxima de 120 km por hora, tá bom? Mas se aproxima demais do real, tá bom, gente? Geralmente, a maioria dos veículos jogam um pouco pro alto, né? Já fiz o teste com a Black Hawk Tem uma diferençazinha pequena, assim, em relação ao GPS Mas é bem pequenininha, tá? 120 km por hora Parece até que ela limita Porque ela entrega muita força Chega muito rápido E depois fica nos 120 km por hora Que já é uma velocidade também, diga-se de passagem Muito boa pro nosso veículo elétrico, né? Vou fazer uma arrancadinha aqui de sinal Aqui é uma subida Temos uma subida aqui Vou fazer o seguinte Apertou o freio, acelerou Ela não acelera, tá? Porque o freio corta a aceleração Isso aqui é importante também numa subidinha Como se você estivesse fazendo a ladeira com a Ebreaz Então, no elétrico É só acelerar Apertou o freio que ele corta a aceleração E depois largar Vamos ver como é que ela se sai, olha Ela já lança toda a sua brutalidade E aqui é uma subida E ela puxa Cara, é muito forte Vou dar uma seguradinha, óbvio Estamos no urbano Mas é muito legal, gente Ela tem uma puxada forte Vê mais uns carros aqui Tem um aqui na frente Vamos ver Olha isso Olha como é que é essa Pra ultrapassar É só colocar de lado E puxar o acelerador Não tem problema nenhum Já já a gente vai estar na rodovia Quero que vocês estejam comigo também Na rodovia Como é que ela vai sair Despejando essa potência Que ela tem Ui Frenagem também Freia muito Não arrasta Tá em quebra-mola Mesmo com garupa É muito bom Muito torcuda, né Tem um torque muito Muito forte Parece que você está Numa moto aqui Uma acelerada bem alta E o legal, né Que ela entrega a potência Sempre Sempre rápido Por exemplo Vamos lá Fazer outro testinho aqui Atrás do carro Que tem um quebra-mola Deixa eu passar Pra simular aqui Uma ultrapassagem Vamos lá Vem um carro de lá E eu preciso ultrapassar Metir, subida, subida Fui, passei, acabou Quebra-mola Preciso parar rápido O que eu faço? É só frear Que ela para Outra coisa Que eu quero destacar Que é o pneu Da Black Hawk É um pneu Que tem um grip Muito bom Sensacional Ele é bem macio Tem um grip Bem legal Eu, pra falar a verdade Nunca vi um pneu Como esse Se assemelha demais Com o Michelin Decisou parar Só frear Que ela para Só puxar forte Ali Catar o freio aqui Que ela tem uma segurada Segura muito Tá Ultrapassagem Mais uma aqui Também uma subida Uma leve subida Acelerou Chegou Freou em cima Quebra-mola Acabou Passar aqui duas cada vez Quebra-mola Freou Acelerou Se embora Quebra-mola Freou Bora Pega a velocidade Muito rápido Gente Muito rápido Bem agressiva Tem que ter cautela É muito gostosa De pilotar Realmente É um veículo elétrico Diferenciado Muito boa Muito boa Muito boa Eu falei gente Por que eu estou vendendo? Porque ela vale um pouco mais Eu estou precisando de grana Mudando um pouquinho a cara do canal Tenho duas motos Quero fazer um estúdio Também não tem por que eu ter duas motos Não tem outra Outro motivo Pela moto Poxa Eu ficaria Eu ficaria moto sensacional Como eu tenho duas Estou vendendo uma Tem a segurança muito boa Um freio muito bom Segura muito bem Pneu muito bom Ciclística muito boa Pegada muito boa Estrutura muito boa A moto muito firme Está muito bem construída Uma potência também Muito boa Autonomia Você consegue seus 100km Galera aí Que tem ela Amigo meu Já está chegando a Mais de 100km De autonomia Varia demais gente Eu gosto de fazer as coisas Bem certinho Falar direitinho com você A empresa fala 120km De fato ela chega a 120km Mas andando de forma bem moderada Tá bom Normal Tu vai conseguir ir De 90 a 100km De autonomia Com a nossa Black Rápido Vamos chegar aqui na estrada E vamos fazer um teste Acelerando ela Ver como é que ela se comporta Em ultrapassagem Fazer umas simulações De ultrapassagem Tem uma curva Tem caminhão É só acelerar que ela vai Frenagem dela também Bem poderosa Moto muito bem acertada Gente Muito boa Quem comprar Está fazendo o excepcional negócio Veículo elétrico Lembrando tá Ela está 33.000 Na loja Estou pedindo aqui 24.990 Já empracada Com apenas Mil quilômetros rodado A moto está zerada Zerada Ainda tem o voltímetro Que eu coloquei aqui Para ficar bem preciso A marcação Ela fica querendo ir O acelerador é bem sensível Pela potência Ainda é um veículo elétrico É difícil A regular isso aqui Apesar que ele está bem Calibrado O acelerador De início Ele entrega pouca potência Dá para você ir Tranquilo devagar Mas se você forçar um pouquinho Ele tem um sistema Que é exponencial Que do meio em seguinte Ele é assim A curva dele De aceleração Depois faz isso É interessante Começa assim Devagar E depois sobe Bem agressivo Chegando aqui Na rodovia Beleza Tudo ok Vamos fazer uns testes Aqui também Simulando Ultrapassagem Na rodovia Vamos ver como é Que a nossa Baixinha Black Hawk Vai se sair Lembrando Esse modelo aqui Está à venda Link aqui na descrição Do vídeo No ALX Eu tive que colocar Infelizmente Com uma Z1000 Mas não tem nada a ver Coloquei bem explicadinho Que não é uma Z1000 Ela é uma elétrica É uma Baixinha Black Hawk Que ainda não tem Por ser um veículo novo Ainda não tem aqui No mercado nacional Ela aqui está em garantia Demorou um pouquinho Para emplacar Então está com a garantia Full de 12 meses Porque eles expandiram A garantia dela A partir do momento Que eu emplaquei Tá bom Temos aqui quase 12 meses Ainda de garantia Para quem for comprar Então Link aí na descrição Do vídeo Mais uma vez Está com a Z1000 Porque eu não achei Mas é uma Baixinha Black Hawk A Baixinha está em expansão No Brasil inteiro Já várias lojas Pelo nosso Rio de Janeiro Você não vai ter problema De manutenção também De peças Tem peças disponíveis Não tem problema nenhum Realmente Diferenciado em relação Ao meu atendimento também Já começa aí Já sobe rápido A velocidade Estamos de quase 70 Vamos lá Vamos fazer simulações Aqui de ultrapassagem Nossa Abaixi Black Hawk Vamos lá Tem um caminhão Aqui na minha frente Vamos fazer uma simulação Aqui Que eu queira ultrapassar Esse caminhão Vamos supor Aqui não é o caso Mas vamos supor Aqui que tem veículo Vindo de outro lado Vamos prestar atenção Aqui no tempo Que a nossa Abaixi Black Hawk Vai levar Para cortar Esse caminhão E também crescer A velocidade Esse teste Aqui é bem importante De rodovias Estamos aqui Apenas a 50 km por hora Como é que a nossa Abaixi Black Hawk Vai se sair Guardar aqui Trânsito 49 km por hora Foi Vamos lá Suponhamos aqui Que estamos Vamos cortar Saímos de 50 km por hora Já estamos a 80 km por hora 85 Ele já foi Já poderia ter cortado Aqui há muito tempo 90 93 95 97 98 99 100 101 E vamos embora Gente é muito forte Ela para aí nos 120 km por hora Muito legal É uma Kombi aqui na frente Vamos fazer mais uma simulação Não falta potência Em momento nenhum Inclusive subida A região de serra Você que está precisando De uma moto forte Com bastante torque Para subir Para ultrapassagens Vai ter uma moto aqui Bem legal Vamos aqui agora Para a Kombi Nossa querida Kombi Aqui na frente Kombi em uma velocidade Um pouco maior 69 70 km por hora Como é que vai se sair Aqui agora Suponhamos que venha Um veículo de lá Vamos ver o tempo Presta bastante atenção No tempo Que ela vai levar Para ultrapassar Eu vou ultrapassar E voltar para a esquerda Vamos lá Ai que burro Está zero para ele 71 km por hora Um pouquinho mais rápido Agora 78 83 E já foi Já cortamos Sem fechar a Kombi Tudo legal Foi bem rapidinho Você vê a potência Da nossa Bastille Black Hawk Tá bom E ai gente Curtiu o vídeo Testezinho aqui De potência E de ultrapassagens Como é que a nossa Bastille Black Hawk Se sai em ultrapassagens Lembrando que em subida Também ela tem um torque Bem legal Está bem bruta Você não vai faltar Potência também Tá bom Gente Não se esqueça De se inscrever Vai aqui no botãozinho Se inscreva Ative o sininho Para ficar por dentro de tudo Isso é muito importante Para o crescimento do canal E para trazer mais moto Para vocês E aí vocês escolhem E deixe seu like Deixe seu like Que ajuda muita gente A estar criando conteúdo Aqui no dia a dia Para vocês Sempre um grande prazer Gente Muito bom estar aqui com vocês Valeu Fui E até mais Uhul Tchau 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 Tchau